E aí pessoal, meu nome é Gustavo, sou professor de desenho aqui na Escola Arkane e hoje eu vou fazer um vídeo comentando um desenho do meu querido Luan Palmas que fez um personagem para um jogo de tabuleiro chamado Cain the Mad ou Cain o Doidão, que é um RPG basicamente de tabuleiro Cain o Doidão é um cara que é um bandido que ele vive numa caverna fazendo atrocidades com quem entra nessa caverna e ele é bem forte, mas morre cedo vacilar ou morre cedo, não é isso? Daí, como vocês podem ver, o desenho dele já está muito legal já passaria como um asset num game como esse aí tem alguns pontos que dá para potencializar quando a gente volta e estuda um pouquinho da estrutura do gesto e da harmonia do desenho e é isso que eu vou tentar fazer aqui observar alguns pontos que daria para intensificar potencializar o que o Luan já fez então para fazer isso eu coloco um layer pintado de branco por cima aqui do desenho e tirar a opacidade só para que eu possa estruturar de forma mais clara que fica mais fácil de vocês verem bom, a primeira coisa que eu percebi quando eu estava analisando é que mesmo que eu tenha uma linha de ação acontecendo aqui nas costas essa linha de ação ela ainda é um pouco tímida eu entendo a intenção do Luan ao fazer esse gesto que é colocar ele meio corcundo e de repente olhar para trás para assustar quem está próximo só que eu acho que faltou um pouco de intensidade nessa linha de ação e aí já fica a sugestão de tornar as suas decisões bem claras a quem está vendo e muitas vezes para tornar essas decisões claras a gente precisa exagerar um pouquinho então o que eu vou fazer basicamente é puxar esse ângulo um pouquinho mais deixar ele mais intenso para que essa expressão corporal fique mais evidente e essa não é a única forma de se fazer isso você pode escolher um gesto que seja mais delicado e tudo mais mas eu acho que para o tipo de efeito que o Luan está esperando com essa imagem vale esse exagero então nesse ponto aqui eu estou só traçando por cima porque eu acredito que eu vou chegando às conclusões que eu preciso enquanto eu estou desenhando tem um ponto positivo muito grande no Luan que é adicionar várias pontas em todo o design isso é bom porque é um vilão e ponta normalmente é sinal de ameaças se você está na praia e vê um ouriço do mar provavelmente você não vai querer pisar nesse ouriço justamente porque ele tem pontas e ele pode te machucar então é por isso que formas triangulares são muito usadas quando a gente está pensando em retratar vilões criar vilões a gente pega por exemplo e compara o Scar do Rei Leão mesmo do live action mas é mais intenso no original na animação se a gente pega o Scar e compara com o Mufasa o Scar ele é todo triangular ele tem as cicatrizes a juba dele é mais triangular as formas dele tem mais pontas enquanto o Mufasa que é o personagem já estabelecido ele é todo quadradão ele é todo estável então essas coisas parecem que não são importantes mas está no inconsciente do público então a gente tem que levar em consideração sim na hora de criar por isso que eu estou comentando que as pontas aqui no caso do design do Luan elas são um bom elemento reparem olha quão mais intenso fica quando a gente toma essa atitude de exagerar a linha de ação um exercício que eu faço bastante eu vou até pedir para o Luan também botar alguns exemplos aí no vídeo mesmo que é você pega uma imagem de referência para estudar e você estuda a princípio tentando reproduzir o mais fiel possível tentando copiar fazer um desenho de observação para você internalizar eu chamo essa fase de entendimento você está entendendo o que você está vendo depois que você faz essa primeira fase você faz a seguinte que é de exagerar alguma informação que você viu antes e uma terceira fase que é de exagerar um pouco além e isso vai tornando o seu posicionamento mais certeiro a respeito do que é aquela pose e é legal você você pode fazer isso só buscando uma experimentação gráfica mesmo para ver até que ponto você consegue distorcer a figura sem perder a sensação de que é uma figura com características reais e tudo mais ou você pode interpretar a referência tentando causar uma sensação específica o que é muito legal também e é muito útil quando você está criando um personagem você começa a povoar a sua mente com possibilidades novas na hora de criar um personagem então ó por enquanto a única mudança essencial que eu fiz foi essa linha de ação só que ela ela muda toda a figura porque aí o posicionamento dos membros ele muda ligeiramente uma coisa que eu comento sempre com o Luan que eu vou falar com vocês também é de tentar evitar a simetria no que você estiver desenhando se a gente analisar a forma da manga dessa blusa aqui ó a gente contornar ela por fora e traçar um eixo de simetria um lado ele está muito parecido com o outro o problema disso é que o seu design ele fica monótono ele fica previsível então é legal a gente propor um pouco mais de assimetria e aqui nesse caso como é tecido a gente pode fazer isso por meio da gravidade em teoria quando eu tenho a blusa de manga comprida quando eu ergo o braço a blusa cola em cima e sobra embaixo por causa da gravidade e nesse caso aqui não estava acontecendo isso então é outra coisa que eu vou propor o gesto da mão está perfeito é uma típica mão de um vilão aí as pontas estão presentes repara que as unhas são todas pontiagudas então é isso mesmo nada a dizer a respeito disso pelo que eu entendi do briefing do Luan a respeito do personagem ele vai sugando o sangue das figuras que estão próximas dele então esse rastro mágico aqui é na verdade sangue e eu acho que ele ficou bem representado em termos de pintura mesmo que essa imagem é em progresso o Luan ainda não terminou não o que eu acho é que a bolinha próxima da mão ela também está muito simétrica então como é sangue eu tentaria propor uma forma mais disforme na verdade mais irregular até pode haver algumas bolinhas mas quando a massa é maior eu acho que ela tende a ficar mais deformada deixa eu fazer com a cor diferente que as vezes o rascunho vai ficar mais organizado outra coisa que é legal se atentar é sobre a variedade de tamanho de escala das formas quando a gente pensa nessas bolinhas aqui que estão gotejando desse sangue legal que a gente tente variar por bolinhas pequenas grandes e médias isso também gera variedade e é importante e é importante para que o público se interesse pelo design que você está criando formas pequenas médias e grandes isso vira uma busca incansável porque o que acontece com a nossa mente é que a gente tenta ir acertando essas diferenças tenta padronizar é o nosso lado matemático do cérebro falando que tem alguma coisa errada e a gente tem que ir contra esse lado para gerar um interesse e por mais que você tente sempre vai haver ou assim eu digo isso partindo do princípio da minha experiência particular mas eu acredito que outros artistas devem compartilhar da mesma sensação mas sempre vai haver algumas áreas em que você deixa passar então é legal depois que você já está satisfeito com o desenho você buscar um pouquinho e passando por cada parte para ver se realmente está variada o tamanho dessas formas deixa eu ver como é que está ficando aqui enquanto a gente está desenhando também é importante ficar atento para as oportunidades de harmonização e essa harmonização que eu estou querendo dizer muitas vezes é uma harmonia de linhas de alinhamento de uma parte com outra do desenho que gera uma trilha visual que prende o espectador ali na sua obra e no caso aqui a gente tem a curva das costas do personagem que dá origem lá na curva do sangue e ela tende a continuar na foice só que a foice ela está apontando no sentido um pouquinho contrário o que eu vou tentar propor aqui é de curvar só um pouco essa ponta para que ela pegue o gancho da curva anterior e continue esse movimento e o interessante é que se eu fizer isso com a ponta de lá também isso vai voltar para o rosto então o rosto é a origem e o fim dessa curva a curva sai do crânio vai para as costas vai no sangue vai na foice e volta no rosto você faz esse movimento contínuo isso não precisa ficar óbvio você não precisa tocar realmente uma ponta na outra é até melhor que não seja óbvio que fica mais interessante quando a imagem está muito fácil de resolver normalmente o interesse ele cessa rapidamente também a cabeça da gente gosta de resolver problema por mais que a gente tente se enganar achando que não quem não tem vontade de resolver uma equação matemática nas horas de folga eu sei que eu tenho saudade de estudar polinômios é ou não é? nem me lembro o que é isso o que é isso nem eu não lembro não lembro que eu estudei para fazer a prova do vestibular e não foi necessário óh e aqui eu nem entrei no mérito do rosto porque eu acho que o Luan executou bem principalmente porque ele esconde parte da expressão espero quero acreditar que o Luan não escondeu o olho porque ele estava com medo de ficar diferente do primeiro eu acho que não foi isso eu acho que ele escondeu porque ele queria deixar a expressão dele dúbia então eu acho que é uma estratégia acertada principalmente porque tem esse cabelo revolto passando na frente e aí vai a minha próxima sugestão que é deixar esse cabelo um pouco mais mais caótico todo elemento orgânico ele tende principalmente quando isso aqui o Luan ele tentou retratar na transição do movimento o personagem estava olhando para frente e ele virou só a cabeça para olhar para trás o cabelo ele vai movimentar em uma velocidade diferente então a gente tem que tentar quebrar essas linhas retas do cabelo e deixar ele mais mais orgânico mesmo eu estou entendendo que esse cabelo é um cabelo mais fino é um cabelo liso então ele tem que ficar sobre as partes aqui do corpo eu passaria ele um pouco aqui nas costas o design específico de cada parte eu também acho que é uma boa característica do design do Luan a gente pega e analisa essa bota aqui é uma bela bota cheia de fivelas uma diferente da outra tem uma diversidade talvez tenha faltado aqui uma dimensionalidade o que é a dimensionalidade deixa eu abaixar um pouquinho a opacidade aqui dimensionalidade é a capacidade da forma de parecer de ter essa ilusão de tridimensionalidade para que isso aconteça a gente precisa entender aonde que está o nosso o nosso horizonte e pelas indicações que o Luan já fez aqui o horizonte eu diria que ele está mais ou menos por aqui ou seja tudo que está abaixo dessa linha precisa se mostrar dessa forma se você retomar lá no vídeo de perspectiva você vai ver que quando eu tenho uma forma abaixo eu enxergo abaixo do horizonte eu enxergo o topo dessa forma eu acho que é isso que faltou aqui nessas fivelas uma ideia de continuidade deixa eu fazer com uma cor diferente essa curva ela ficou tímida é legal inclusive quando vocês estiverem fazendo esse tipo de elemento tenta desenhar ele inclusive a parte que não aparece que isso te ajuda a dar uma sensação de todo na forma você acaba acertando melhor essa curva uma boa sugestão de leitura e prática é o livro do Andrew Loomis Fun with a Pencil ele fala fala dessa informação de um jeito bem didático bem fácil de lidar eu mudei um pouquinho dando uma característica mais específica aqui na parte de baixo da bota para mostrar a diferença de geometria mesmo que vem do peito do pé para aquela quininha aquela paredinha isso a gente resolve com referência também tentem quando vocês estiverem criando personagens para tudo quanto é coisa buscar uma referência por quê? eu sei como é que é uma bota mas será que eu sei mesmo? às vezes algum detalhe fino está passando despercebido e esse detalhe é importante para passar segurança a respeito do design daquilo então se você acessa uma referência para isso e usar referência não é roubo gente mais uma vez falando disso você melhora o seu design então façam isso não deixem de melhorar o design pelo ego às vezes você fica preso mas se eu pegar uma referência eu não vou estar criando de imaginação eu falei para que você vai criar de imaginação? sua imaginação é tão boa assim? ó eu vou fazer uma coisa que eu demorei um pouquinho flipei a imagem reparem que por enquanto eu estou desconsiderando o casaco eu ainda estou vou até focar nisso agora vou focar nessa estrutura para eu entender onde que está a caixa toráxica onde que está a pelve porque um problema eu acho no design do Luan é a perna de trás tem um problema porque ela está pouco visível e a forma não está descritiva o suficiente e por que eu acho isso? porque o espaço negativo entre o sangue e a bota ele é muito pequeno e eu acho que ele não é suficiente para gerar um entendimento a respeito daquela parte até porque o valor da bota da frente está muito parecido também com a bota de trás então essas formas estão se misturando e você acaba chapando a imagem se você tem um escuro atrás e um escuro na frente isso é possível em algumas linguagens quando a gente pensa no trabalho do minhola tem essas formas que se mesclam mas a estética aqui é mais de uma pintura então às vezes fica meio dúbio porque uma parte está sendo renderizada volumetricamente a outra parte não aí às vezes talvez uma decisão seria partir para um dos lados ou você vai para o sintético de branco e preto ou você pinta tudo mais volumétrico o que eu vou tentar fazer vou até voltar isso aqui vou falar menos aqui um pouquinho para eu tentar resolver esse problema e aí primeiro eu resolvi esse problema do ponto de vista geométrico e agora eu posso começar a colocar um pouco da anatomia para eu desenhar a perna de trás eu preciso desenhar a parte que não está sendo mostrada deixa eu ver se vai ser esse o caminho então como eu estava dizendo eu tentei resolver primeiro gesto depois estrutura e agora eu estou dando uma olhada na anatomia por mais que ela não vá aparecer no resultado final já que é uma figura que está vestida essa anatomia pelo menos para mim ela me ajuda a entender essa pose eu jogaria essa perna aqui como se ela estivesse num escurso até para restabelecer o equilíbrio aqui da figura e eu acho que essa perna aqui ela é mais descritiva mesmo que talvez ela se perca deixa eu imaginar onde que eu vou botar esse casaco agora ô gente aí ó tá vendo esse é um problema do digital muitos muitas ferramentas muitos layers já estou me perdendo desenhando um layer errado mas vamos lá agora eu tenho esse casacão dele vou fazer de vermelho daí eu tenho que considerar o volume dele como um todo ele vai pender nesse casaco a partir do gesto então primeiro eu considero o formato dele cilíndrico e aí depois eu faço aquela entrada que tem no design do Luan que é mais uma conta e por conta disso vale a pena a gente intensificar o desenho tá muito sujo aqui né essa aqui seria uma etapa inicial do trabalho mas eu acho que dá pra entender o que que eu tô pensando qual que seria o processo natural de limpeza de um desenho como esse provavelmente eu abaixaria a opacidade desse layer criaria um layer novo e aí eu venho resolvendo com mais cuidado cada parte mas aí fica mole né só um trabalho mais de paciência assim é até gostoso fazer essa etapa a parte aliás gostoso é desenhar o tempo todo né isso independe de qual etapa pelo menos pra mim mas essa etapa é uma etapa que você liga a música liga o podcast e esquece da vida porque é intuitivo né o que você vai limpando e se tá doendo a cabeça provavelmente é porque você precisa voltar a uma etapa estudar mais a estrutura o gesto toda vez que você estiver desenhando qualquer coisa que seja geométrica você tem que considerar o tempo todo onde que tá a perspectiva onde que tá o horizonte ó reparem por exemplo que o espaço negativo agora entre o braço e o casaco e a lança aqui essa arma dele e entre a lança a perna e o braço tá um espaço mais legível tá mais limpo mesmo que seja interessante eu ter em uma pose um lado que é mais simples e um lado que é mais complexo esse lado que é mais complexo ele tem que ser legível de nada adianta eu criar um monte de espaço negativo só pra gerar o interesse mas esses espaços negativos eles não ajudam na minha imagem então é por isso que é tão difícil criar criar um personagem você tem que considerar isso tudo na hora que você tá desenhando mas não é um problema que você ataca todo de vez você vai resolvendo aos poucos e do ponto de vista do aprendizado você também vai aprendendo aos poucos pode ser que você aplique primeiro a ideia de contraste de formas retas contra formas curvas que é outra possibilidade de a gente tomar tomar nota observar onde que tá acontecendo isso no design aqui do Luan mas aos poucos você vai vendo que não dá pra fazer um sem o outro você vai fazendo tudo ao mesmo tempo pelo menos é o que eu tenho de sensação hoje em dia eu acho que a melhor forma de se estudar o character design criação de personagem é justamente criando se propõe algum tema específico se você gosta de RPG é uma ótima fonte de criação de personagem porque você tem os mais diferentes arquétipos de personagens tem as raças as clássicas lá que você pode brincar à vontade se você gosta de animação também na verdade tudo tem muita coisa que criar no RPG é legal porque já tem um já é bem conhecido assim e bem documentado inclusive tem muita referência e tem os livros os próprios livros do Dungeons & Dragons que já tem indicações de como são esses personagens uma das coisas que é importante antes de fazer o vídeo eu perguntei para o Luan sobre quem era esse personagem muitas vezes a gente quer criar um personagem e não sabe quem é esse personagem isso vem de um briefing bem feito então antes de criar em vez de criar um guerreirão genérico como eu sempre faço não façam isso tentem pensar a respeito de quem é esse personagem o que ele faz da vida como é que ele anda como é que ele corre como é que ele sorri esse personagem do Luan ele tem um jeito muito específico de sorrir que ajuda a falar a história dele a imagem dele já passa essa sensação e com o design a gente potencializa esse briefing beleza? acho que aqui já está legível o suficiente para vocês entenderem o que eu pensaria em fazer se eu fosse melhorar um pouquinho potencializar um pouquinho as informações do Luan qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários a gente vai tentar responder tudo que for relevante a respeito do vídeo beleza? pode deixar a sugestão de outros vídeos de outros temas até o próximo falou tchau